O segundo ponto é que trago aí, já que foi levado para o Senado Nacional, um assunto que diz respeito ao meu Estado, que é exatamente a CELG. Olha, a CELG, ela foi federalizada. Senhor Ministro, se V. Exª estiver ocupado e não puder ouvir minha pergunta, eu encerro aqui. Não, senador Caiado, me permita, eu estou com maior educação e ouvido. Então, a educação, V. Exª, está virando as costas para mim que estou formulando a pergunta, V. Exª. Caiado, eu vim aqui para debater clima e V. Exª, que foi me convidar para estar aqui presente, então não deveria ter ido. V. Exª se nega todas as vezes a vir aqui discutir esse assunto. Agora, se V. Exª acha que não deve responder a minha pergunta, V. Exª, então, diz que não responde, acabou. Acabou, acabou não ter a pergunta formulada também. Senador, V. Exª deveria manter a calma. Não, não é questão de manter a calma. Eu não aceito, eu desrespeito. Eu estou falando com V. Exª, V. Exª está manipulando o telefone, está olhando para baixo, olhando para o lado, como se aqui estivesse falando com qualquer um. Eu sou o senador com V. Exª. E não tenho aqui o menor interesse de dizer porque acoberta 42 distribuidoras e penaliza as centrais elétricas de Goiás. Não tem mais pergunta a formular, V. Exª. Passe bem. Senador Ronaldo Caiado, eu pediria a compreensão de V. Exª para manter o equilíbrio. É questão de equilíbrio, não. É questão de equilíbrio. É questão de equilíbrio. De respeito de V. Exª. De respeito de V. Exª. De respeito de V. Exª. Não diga isso. Não diga isso, senador. Eu queria pedir... Não comece por quê, senador? Não comece por quê? Não comece. Você respeita um senador que está aqui? Por quê? Que papelzinho? Eu estou anotando a sua pergunta. V. Exª é um desequilibrado. 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 Bandido é V. Exª. E olha o decoro parlamentar. Bandido é V. Exª. E safado é V. Exª. Me respeite. Me respeite. V. Exª que é bandido. Me respeite. Me respeite. Me respeite. Negociata de V. Exª. De V. Exª. Do Estado de V. Exª. Do Estado de V. Exª. Safado é V. Exª. Safado é V. Exª. E respeite. Então respeite. Aonde você quiser. Aonde você quiser. Seja educado. Respeite o decoro parlamentar. Respeite o decoro parlamentar. Pode conversar. Calma, calhado. Oi, saco, calhado. Não há água para a sua.